Salve, salve, galerinha que curte o meu canal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, é o seguinte, ainda não foi anunciada oficialmente a lista da PSN Plus, mas eu já vi em alguns sites, no próprio Zé Vitor, em alguns sites anunciando que JustiCausos 3 vai vir para o Brasil mês que vem. O que eu acho sobre isso? Eu acho que seja dó, seja pena, seja respeito ao consumidor? Pelo contrário, eu vou te falar o que eu acho sobre isso. Você pode pensar, mano, eles estão fazendo isso porque é o respeito ao consumidor, porque não, não foi isso, não foi por causa disso que eles vão dar JustiCausos 3 o mês que vem. Eu vou, lembrando que isso é minha opinião, mas eu vou falar minha opinião aqui. Se você não concordar, deixa no comentário. Então vamos lá. Cara, concorrência gera esse tipo de coisa. Eles estão vendo o sucesso do Xbox, do Sony X, tá ligado? Vendo que em 30 minutos, em uma hora, ele esgotou o estoque. Em dois, três dias ele vendeu muito mais do que a geração toda do PS4 Pro. Então eles estão vendo que a concorrência está evoluindo, que a concorrência está adquirindo mais consumidores, está conquistando mais consumidores. Então, cara, eles têm que fazer algo para melhorar isso. Então a concorrência gera isso, a concorrência gera com que o outro tente a melhorar. E, cara, o que eles fizeram foi basicamente um preconceito com o consumidor brasileiro. Por quê? Cara, por que dar JustiCausos 3 para todo mundo? Cara, como vocês são acostumados com a PSN aí, vocês que são sonhistas que estão vendo o vídeo aí, vocês que são gamers mesmo, que têm o PS4, estão acostumados com jogos rasos, jogos indie, jogos menores, tá ligado? E quando dá um jogo bom, que é o JustiCausos 3, eles excluem o Brasil. Então, você que tem uma conta da PSN no Brasil, você não consegue transferir, você não consegue mudar a região e ir lá buscar o jogo, como acontece no Xbox One. No Xbox One, com jogos diferentes em outra live, é só você mudar a região, ir lá e buscar o jogo. Então, cara, como todo mês, praticamente, a lista sai primeiro do Xbox One, o que a Microsoft fez? Nós sou o Xbox One X, então com isso conquistou vários públicos, está tendo uma mídia muito boa com isso, apesar que os sonhistas estão atacando, sempre arrumam um jeito de atacar, falando que o Xbox está morrendo, que a Microsoft está morrendo, que não sei o quê, que está falindo. Mas, cara, tudo relacionado ao Xbox One X, só temos notícia boa. Então, ela lançou a lista dos games que chegou, deu Forza 5, Battlefield 3, e mais dois joguinhos aí, que eu não lembro o nome lá, mais dois joguinhos aí. Então, só, Forza 5 e Battlefield 3, BF3, são jogos bacanas, são jogos sensacionais, cara, porque todo mundo queria isso, todo mundo quer um jogo assim. Você mesmo que tem um PlayStation 4, poxa, por que não querer esse jogo? O problema é que o PlayStation 4 não tem retro, então é impossível jogar o BF3 lá, que não seja remasterizado. Então, cara, eles viram isso, eles falam, porra, nós temos que fazer algo pela concorrência também, porque, cara, o protesto que teve, o protesto que teve de gamers de verdade, que joga PS4, que joga os consoles da Sony, com esse caso do Just Cause 3, foi imenso. Então, eles perceberam o barulho que vocês fizeram, mas não é pelo respeito do consumidor que eles estão dando o Just Cause 3, não. É justamente questão de marketing, é questão de marketing que eles vão dar o Just Cause para vocês. Eles estão percebendo isso, então eles têm que fazer algo para retomar o público, e retomar a hegemonia deles, né, de conquista aí, de público. Então, o que eles estão fazendo? Ah, vamos, porra, vamos pensar no consumidor. Até hoje, nós não pensamos tanto no consumidor, sim, pensamos mais em dinheiro, mas vamos pensar no consumidor também. Vamos dar o Just Cause 3 para os brasileiros também, que nós discriminamos e tal, e tal. Então, cara, isso é pura questão de marketing. Aí você pode falar, ah, mano, mas você está reclamando disso, você acha ruim isso? Não, eu acho excelente, cara, eu acho excelente. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Concorrência gera concorrência, e gera melhorias para um e para o outro. Eu jamais quero que a Sony morra, tá ligado? A Sony fale, ou a Microsoft fale, igual vocês ficam falando, ah, seria bom se a Microsoft nunca entrasse no ramo de games. Cara, nós só temos os games, os consoles, evoluídos como nós temos hoje, justamente por causa da concorrência, tá ligado? A concorrência gera melhorias. Um faz uma coisa boa, o outro vai lá, copia, faz melhor, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que justamente o Just Cause 3 é isso que a Microsoft, ele está dando Just Cause 3 justamente por causa da Microsoft, por causa desse tipo de coisa, é marketing, tá ligado? para tentar conquistar você público aí, novamente, beleza? Então, pelo menos, essa é a minha opinião. Se você não concordar aí, deixa um comentário aí de boa, sem desrespeito, tá ligado? Vamos conversar, vamos debater sobre isso, e vamos trocar uma ideia bacana, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu é nóis aí, e foi! My life be like My life be like Obrigado.